Música J'aime-la-y trop que ela-même Ma-Noise-la-Vadier Oui, j'aime-la-y trop que ela-même Mais ela ne va-pa, nan, nan J'aime-la- CHEQUEESSS DODO Deu uma bigona peluda Moleque é o seguinte Tamo aqui com o parkour Eu já logo passei ali ó você viu lá né moleque You, eridouk, game, end Armazen Bi- Alguma coisa Dane-se que o bagulho é louco E comigo o bagulho é doido Tem que ler isso aqui, tem que Mas eu não vou saber ler essa prova Eu já tô logo todo da ostentação Que tá ligado, meu parceiro O bagulho aqui é louco Caiu a outra lente dessa prova Mas vai ficar sem Porque o bagulho aqui é doido E o processo é lento, meu parceiro Coelhinha? Pra lá que eu tenho que ir Mas calma aí Calma aí Ai, meu Deus Olha quem tá ali em cima, meu Deus Nossa, velho Calma Puta que pariu, calma Meu Deus Mas vamos pro Pacur Aguçado Tá ligado, meu parceiro? Eu fiquei um tempinho aí sem postar Pacur Porque o bagulho aqui é louco E o processo é lento E não vai quebrando feito tudo logo assim, ó Tá ligado? Porque o bagulho é doido E o processo é lento Vamos que vamos Pra onde que é agora que eu nem lembro Pra onde que é? É pra cá? É pra cá nessa prova? Cadê aquela casa? Aquela casa aguçada ali É aqui que começa Fiquei sabendo Que esse aqui é o Pacur mais difícil do mundo Vamos ver se não ser difícil Porque se tá no do que? É um bagulho bom Vamos passar aqui já aqui nessa bigora peluda E já vamos começar aqui assim, ó Feito um louco Feito um louco Feito um louco Tem que subir naquela escada? Então é fácil É fácil É fácil Calma Calma, calma Calma que isso aqui é fácil Isso aqui eu passo fácil Calma, não, não Calma Isso aqui só foi pra ver se tava passando Calma, calma Enter Não, enter não É espaço É espaço Calma Eu vou passar nessa bigora peluda Vou, meu Ó, ó Eu falo pra você Tá bom Aqui não tem coisa difícil não, meu parceiro Aqui é só coisa fácil Aqui é só coisa fácil Vem, vem vendo aí naquela coletividade Subiu Uh, aí Calma Subiu, 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 moleque Só que eu ia cair Eu achava que eu ia cair nessa petulância Vai, vamos Relaxa É só a gente na coletividade Vem Vem, moleque Vem, monstro Vem Vem, monstrão Vem, toma Aqui, pronto, molecote É só subir Boa Agora a gente tá na parte do que? Na parte dos verdes Na parte dos que? Dos doidos Então vamos Vamos passar feito louco Porque aqui o bagulho é louco O processo é lento Calma, do que? Vem Vem, molecote Vem Vamos passar nessa preula Toma Passei Vem, moleque Vamos que agora eu vou passar Agora eu vou passar Vou que eu tô na ostentação Eu vou passar essa preula Vou, meu parceiro Calma Vamos na coletividade Vamos que agora eu vou passar Agora eu vou passar Agora eu vou passar Calma Toma Passei Agora eu vou passar Ah, vai tomar no meu banho não Vamos, moleque Agora eu vou passar Passei Passei Calma, calma, calma É aqui Boa, moleque Boa, moleque É pra cá É pra cá mesmo Tem a escada É pra cá nessa preula É pra cá Vamos ver aqui Avoid Tered Old 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 Moleque, eu não sei o que tá escrito aí Então vamos no Google Tradutor Tá, vamos ver Google Tradutor Avoid Tered Old Old Acho que é a dia Tá, vamos ver o que essa puta vai falar Volta pra escola Beleza Eu tenho que cair aqui Eu tenho que cair Ah, moleque Agora eu entendi Agora eu entendi Deixa comigo Deixa Ai Ai Calma que agora eu sei Agora eu sei o que eu tenho que fazer Não, calma Eu tenho que cair na ponta Eu tenho que cair na ponta Deu, carai Eu caí no vidro e não perdi dano Calma, moleque Vamos na coletividade, Donkey Vamos na colet... Será que eu perco muita coisa? Eu vou perder Vou porque aqui é o Homem-Aranha, moleque Aqui é o Homem-Aranha Então não vai feito um louco Não vai Porque aqui o Pacuro é doido e o processo é lei Calma, é pra cá Puta que pariu Não é pra cá, tá ligado? Não é pra cá que eu tenho que ir Aí, ó Aquela merda lá não é a água Ah, boa, moleque Ai, moleque Boa É pra onde que eu tenho que ir agora? É pra onde? Puta que pariu É pra lá mesmo Calma Boa, moleque Boa É pra cá? Cadê essa água peluda? Puta que pariu Calma, moleque Calma, é aqui É aqui Água ali Ah, moleque Ah, moleque Vamos feito louco X É Eita, não sei se tá assim não Dane-se Vamos embora, moleque Vamos embora Pra onde que eu tenho que ir aqui nessa preula? Pra onde que eu tenho que ir? Pra onde que eu tenho que ir, tá ligado? Eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu não sei Puta que pariu Deu a bigona E agora eu vou ficar só fazendo isso aqui, só E aqui, que aqui Calma Pulou Deu a alavanca Calma Puta que pariu Eu vou lá e morro bem aqui Vamos na tranquilidade Na tranquilidade Pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir nesse bloco Tem que ir nesse bloco peludo Aqui que tem ali Tem outra alavanca Puta que pariu É só no Donkey Gaming, meu bro Checkpoint Checkpoint, moleque Bora, moleque Vamos nessa uva peluda Esquece daqui No, let's Make cheese More Sério Beleza Impossibilidade Deu a bigona beluda Calma Calma Deixa isso comigo Calma Calma 3, 2, 1 Vai 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 Agora vai, moleque Ai Não, mano Eu sou muito burro Calma Calma Tá ligado que eu pulo O maluco me empurra Tá ligado Vai 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 Aqui tá escrito ali na placa que eu nem li Calma, né, moleque, meu inglês é bom If you don't manage the pace, cheese only legit don't be sad E aqui no hotel é o que? Ai É, condiz... Agora me pegou que essa palavra não seria só lá não Deu carai Aquilo ali só era só o começo Calma, moleque Só que já já que é só o começo Então vamos nessa Vamos nessa Calma É aqui Toma Apertou o botão Vem, 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 vem Vai Vem, bloquinho Vem, toma Pulou em um Pulou em dois Corre Beleza É pra cá agora Pra cá Agora vai Agora vai Tá coçando minha cara Tá coçando minha cara Tá coçando minha cara Tá coçando minha cara Tá coçando... Tá ligado Eu sou o único Eu sou o único Não existe nenhum outro Que O bloco tá aqui Você tem que pular desse aqui pra cá E desse daqui pra cá Eu pulo daqui pra cá E volto pra cá Tá ligado Eu sou o único que faço isso Não existe, mano Aí é o seguinte Se vocês quiserem a continuação dessa preula aqui Dá like nesse pretzel aí E comenta aí se vocês querem Que eu continuo essa preula até zerar o mapa Tá ligado, meu parceiro? É nóis, nossa preula E vamos tentar passar essa uva A última vez que eu já tô bravo Vamos Vamos, moleque Vamos que agora eu vou passar essa uva Vamos Vem Vem aqui, maçã Vem aqui, tangerina Vem Toma Pulou 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 Calma Ah, vai tomar Ah, eu não jogo mais essa preula Ah, vai tomar Vai Que merda de jogo Ah, te embora This is my favorite part Right here Hey Hey Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri